Não aceito o nosso fim Tá desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo o dedo, tá se mordendo o dedo Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo o dedo, tá se mordendo o dedo Vem comigo, vem comigo! Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal e eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você E o que eu já fiz foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal e eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você E o que eu já fiz foi te esquecer Hoje é sexta-feira E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo o dedo, tá se mordendo o dedo Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo o dedo, tá se mordendo o dedo Tá se mordendo a cara dos batidores Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal e eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você E o que eu já fiz foi te esquecer Tá espalhando por aí que eu esfriei Que eu tô mal e eu tô sem sal Realmente eu tô sem saudade de você E o que eu já fiz foi te esquecer Já esqueci já Elaine Braga Elaine Braga oficial aí nas redes sociais Já tô seguindo, já tô marcando Eu mostro sempre os bastidores Tanto do entretenimento quanto das principais entrevistas E claro notícias Então vocês fiquem lá de olho Nas nossas páginas sempre, né? Arroba Bem da Terra Tanto no Instagram quanto no Facebook E as minhas páginas em particular Sempre disponibilizo pra vocês Sempre que eu tenho um tempinho eu falo com vocês Face, Instagram, arroba Renata Maron E aí fique por dentro aí dos bastidores do programa E claro, sempre acesse lá nosso site tvterraviva.com.br E baixe o nosso aplicativo também, tá bom? Vamos conversar? Vamos interagir? Quero saber o que vocês têm mandado aqui pra gente Vê o WhatsApp 5-4, começa com o pessoal lá do Sul Bom dia Renata Tem previsão de neve aqui na Serra Gaúcha Pois é, Damião Magalhães de Vila Oliva em Caxias do Sul E canta muito essa guria elogiando aí seu trabalho Seguinte, Damião Vamos falar sobre isso sim A expectativa pode ser que haja Realmente neve aí em algumas regiões do Sul do país Devido a forte frente fria Que chega aí muito mais expressiva Em algumas áreas aí do Sul Obrigada por nos alertar também Tendo novidades, tendo fotos Encaminha aqui pra mim que a gente faz questão de falar com vocês, viu? Deixa eu vir aqui do 33 Depois a gente vai baixando que são muitos recados Bom dia, gostei muito dessa cantora Elaine Braga Canta muito, música boa Obrigada pessoal de Minas 13, Litoral Sul de São Paulo aqui com a gente Bom dia, olha só a Dulce do Litoral de São Paulo Caneca do Bem da Terra Bolinho de Manhã Que delícia, hein? Ligadinha aí sempre em vocês E cantando e dançando Porque sextou pra ela Obrigada Dulce da Praia Grande 67, o pessoal lá do Centro-Oeste do país Tá aqui com a gente também Muito obrigada aí pelo carinho e audiência No Matos e Tobias Aqui, 37 Vamos ali Vamos lá no Minas Gerais Está vendo aí também? Levanto cedo Bom dia Deixa eu ver essa vista então Linda aí do pessoal que nos assiste E acorda cedo Dia 2 de agosto Dia 2 de agosto Olha como é que amanheceu Corrego fundo Fazendo 14 gramas Achei que ia ser frio nessa sexta-feira Mas não foi não Mas o sol tá lindo O sol tá no sangue Olha que desrajada mais bonita Ok? Um abração pra vocês Tchau, tchau Que lindo Obrigada nossos telespectadores Vista linda aí de Poços de Caldas também Obrigada 53 Vamos pro sul do país novamente Bom dia Eu sou o André Stocker de Pelotas Rio Grande do Sul Sempre que possível Renata Assista o seu programa Abraços Grande abraço Obrigada pela crescente audiência Atualmente no interior gaúcho, né? 14 Vamos para então falar Com o pessoal de Ribeirão do Sul Obrigada pelo carinho E a audiência E a interior paulista 11 Bom dia, bem da terra Sou feliz demais Amamentando a minha pequena Lorena Semana mundial da amamentação Realmente Hashtag Agosto Dourado Vale ouro amamentar Também Ah, Chaninha Sou uma das embaixadoras Da amamentação Parabéns aí pelo seu lindo projeto de vida também 38 Minas Gerais aqui com a gente Bom dia O programa tá bom demais Muito obrigada A audiência dos mineiros Meia sete Meia sete aqui com a gente Centro-oeste do país Maracajú Mato Grosso do Sul Sempre na nossa companhia E a audiência 33 Mais Minas Gerais Café da Manhã Rê com os netos da vovó Nadir São Sebastião do Baixo Periquito Minas Gerais A Dilson aqui com a gente Obrigada por reunir a família E acompanhar nosso programa 47 Santa Catarina Com a gente também Obrigada ao pessoal aí Sempre de Pomerói De Santa Catarina Terra gostosa Terra das maçãs Roda o vídeo Vamos ver a arte Que ele preparou pra nós Obrigada pelo carinho A audiência Volta lá Pra gente fechar nosso passeio 73 Pessoal da Bahia Aqui com a gente Obrigada Sempre Praticamente falamos Com o Brasil todo Nesse primeiro passeio Continue mandando os recados Falando com a gente Que a gente adora Essa interação Com todos vocês Tá bom? E agora eu vou falar Sobre um assunto Um tema tão interessante Que é o seguinte Qual é a capacitação ideal? Quais são as qualificações? Quais são os estudos Que você deve fazer E deve se aprimorar E se atentar Para entrar nesse mercado Que é o setor do agronegócio? Porque realmente gente É toda uma estrada Toda uma trajetória Para realmente tratar Traçar uma trilha De sucesso Dentro desse segmento Que é o segmento do agro A gente percebe aí Muitos executivos E hoje Com o advento Também da tecnologia Vem aí Novos elementos Que dá uma realmente Mexida aí Em todo esse mercado Então quais são Nesse momento? Nesse momento É importante É privilegiado Permanecer no setor E quem não era Do setor Está querendo Vislumbrando Uma carreira nova Entrando nesse segmento Também Qual que é o panorama O cenário Que a gente tem hoje Para o setor do agro? O agro está Está num momento De tremenda revolução Não só A transformação digital Mas os pioneiros Começam a chegar Numa faixa etária O ciclo de vida Que precisa de sucessão E ou precisa Um profissional Nas empresas Ou uma sucessão familiar Agora o mercado Agro A toda a cadeia É gigantesca Então a primeira coisa Para entrar no negócio É ter paixão E ter o propósito Que a gente vai alimentar O mundo Então isso já é um sinal Para os jovens Entrar nesse mercado Ele representa 25% do PIB brasileiro É uma área Onde o Brasil É altamente competitivo Nós temos clima Solo Temperaturas Luminosidade Para maiores produções Do Brasil Então Eu diria que A primeira coisa São esses itens Depois você tem que ter Uma formação Idealmente agronômica Ou de Proteína animal Que seja Veterinária Agronomia Porque o setor É um tanto técnico Porque hoje Com o advento Do manejo integrado Com todas essas questões Exigências de sustentabilidade Nós vamos ter que Produzir alimentos Que o mundo quer Não é exatamente O que a gente Então Existem também Fatores Clima Que a gente não tem controle E nem os preços Então você tem que buscar Uma competitividade de custos Fazer mais com menos Sim Que é a questão da produtividade Que nós estamos fazendo Como é que estão Esses líderes hoje Dos executivos Qual que é o perfil Pelo que você observa E o que as empresas Por exemplo Agroindústrias Importantes agroindústrias Bem buscado Bem buscado nesses novos líderes Eles tem sido jovens Ou não Tem que ter o tempo De experiência Realmente Maturidade profissional Como que as empresas Do setor Estão selecionando Esses executivos Acho que a primeira coisa É Pelos executivos Já tem uma trajetória De sucesso De resultados O cara fez antes E entregou depois O resultado Então esse é o primeiro ponto Segundo ponto É a capacidade analítica Ou uma formação Em finanças Para ajudar a gerir Um empreendimento agrícola Que tem vários fatores Que você precisa Estar atualizado Então eu diria Que os executivos Que tem sucesso Nessa área A primeira coisa É ter essa boa formação Que tenha feito Trajetória Ou em sumos Ou na área de produção Agrícola Ou na área de trade Esse tipo de coisa Então existe uma enormidade De oportunidades Dependendo do acordo Com o perfil De competência De cada um E a formação Mas a primeira coisa Que sai É liderança Mobilizadora O executivo Que não tiver Essa liderança Mobilizadora Servidora No mundo de hoje Com os jovens Os jovens Não querem saber De arquia É tudo Que quer ser muito rápido Então essa liderança Catalizadora Mobilizadora É fundamental É uma liderança Engajadora Engajadora Não é isso Que a gente tem percebido Eu vejo Observo Leio muitos artigos Sobre carreira E tudo mais E eu vejo assim Líderes engajados Que participam Que vêm Que trazem a sua equipe E vamos juntos Não tem muita Aquela questão assim E mesmo porque Essa nova geração Os jovens Eles são muito mais Imediatistas E vem realmente Uma nova leva De liderança Então tem que Respeitar Enfim Todas essas fases Dentro de uma empresa É o que acontece Muitas vezes Os jovens Começam a ter choque Os mais velhos Que estão Arraigados Nos seus paradigmas Que eles precisam Começar a mudar Entender Não adianta falar Os milheiros São assim Você tem que se adaptar E como trazer Eles no engajamento Do propósito Do seu negócio Então a liderança Novas startups Diariamente A gente vê Da geração Mais velha Ela fala Eu sou um dinossauro Eu preciso me adequar Às novas tecnologias Então ele precisa se adequar É uma nova língua Nós estamos num outro mundo É um mundo digital É uma nova linguagem Então se a pessoa Ficar muito arraigada No passado Ele vai ficar fora do jogo Então tem Vamos dizer As pessoas Mais ou menos Precisam pegar Se atualizar Como é que funciona O mundo está cheio Porque você vai ter Comércio eletrônico Você vai ter O marketplace Digital Então as coisas Estão acontecendo Muito rapidamente E se essas pessoas Não embarcarem nesse barco Eles vão ter dificuldade De gerir os próprios Executivos Ou familiares Que estão na operação Agora sim Você que já tem Uma larga experiência No setor Além da liderança Eu gostaria de saber Quais são as características Fundamentais Para ser um bom líder Para ser um bom engajador Independente de estar No setor agro Ou não Visto que você faz As principais seleções De executivos do setor O que você vê em comum Entre esses gestores E esses executivos? Primeira coisa Eu chamaria de uma Liderança servidora Humildade Porque o agro É um setor Queira ou não Um setor de relacionamento Antigamente o relacionamento Era tudo Hoje Você tem que ter relacionamento Mais tecnologia Hoje com manejo integrado Com todas as tecnologias novas Você tem que aliar Essas duas coisas Então essa pessoa Tem que estar atualizada Com essas questões E acho que essa questão De engajamento E ter Trabalhar processos Para poder otimizar Porque a agricultura É uma fábrica de céu aberto Então as pessoas Então as pessoas Precisam se adaptar Ele tem que ter muita resiliência Tenacidade Capacidade de viajar Porque o agro É nos interiores do Brasil Se você for uma pessoa Que não tem tonos vitales Energia Você não vai conseguir Atravessar Outra questão também É a questão De como você opera A distância Com a conectividade Porque muitos gestores Que estão fora Você tem que saber Mobilizar via Às vezes a internet Então essa questão Da capacidade De visão estratégica Muitas vezes acontece Que uma empresa Não espera Nós queremos uma pessoa Mas ele está muito Na operação Ele está sem a visão Estratégica Do negócio Que poder avaliar Novos investimentos Como é que vai ser O retorno disso aí Então cada vez mais sofisticado Sim, maravilha E a gente falando Nesse setor Nesse segmento Nessa questão mais específica De executivos Lideranças aí do agro Daqui a pouquinho Vamos abrir aí O código 67 O pessoal está escrevendo Aqui pra gente A gente joga no telão Mais recente 67 Que chegou E aí já comentários Sobre esse assunto E além disso O que a gente gosta E acha importante De falar assim Hoje Fala-se muito Entre a área De recursos humanos Sobre o relacionamento E a questão também Hoje de inteligência Emocional Enfim Hoje essa capacidade Também de saber Se relacionar Entre vários elos Entre ali no início Da cadeia E até um presidente Isso é importante Pra fazer essa ligação Porque muita gente fala Renata Não é só a capacitação É fundamental Hoje você saber O que você faz O que você produz O seu conhecimento Mas além disso É saber agregar E saber circular Entre os vários meios É isso? É isso aí Hoje Quando se contata As pessoas 90% das vezes É em cima De um aspecto técnico 80% das demissões É questão comportamental Então essa questão De relacionamento De trabalhar em rede Trabalhar em equipe Hoje trabalhar em equipe É uma competência fundamental Hoje não existe mais Aquela questão Manda quem pode O BDSK nem juiz Essa gestão antiga De coronaria Não tem mais Hoje é a questão De você saber Trabalhar os teus pares Teus subordinados E saber Catalizar os efeitos Que precisam acontecer Nesse sistema Então Maravilha Então é fundamental Ter essa inteligência emocional Também no trabalho E pra um líder Principalmente E até pra aguentar Ele tem que ter A necessidade de aguentar Às vezes as frustrações De safra Frustrações de colheita Problemas Então ele tem que ter Uma capacidade emocional De resistência Tem que ter casca grossa E fora isso Antes da gente abrir Aqui também Nosso WhatsApp A questão assim Como é que você tem visto A questão das mulheres Mais em cargo De liderança No agro também As mulheres avançaram Tremendamente Eu tive a satisfação De em 1982 Contratar as primeiras Duas mulheres do agro E as duas viraram CEO Então Esse é um orgulho Que a gente tem Mas eu acho que A entrada das mulheres No agro Com o Congresso Das mulheres no agro Cada vez mais Elas estão cuidando De fazenda Elas estão atuando Fortemente na área De vendas Na área comercial Na área técnica Na área de pesquisa Então as mulheres Estão avançando Rapidamente Isso aí Cada vez mais E as mulheres Têm um jeito melhor Para lidar com as coisas Do que os homens Principalmente Desse mundo moderno Muito bom Muito bom O projeto de suíno Outro destaque E o artigo Sobre o executivo E o executivo transgênico Então o cliente Muitas vezes Ele quer tudo Naquela mesma pessoa Não dá Se você é criativo Normalmente Você não é muito detalhista Se você é extrovertido Dificilmente Você vai ser uma pessoa Muito analítica Claro Você vai ter Essas combinações Que as empresas Querem tudo Num Porque eles querem Fazer mais com menos Então Eu acho que Esse combo Que você bem colocou É uma Transgênico Que você tem que injetar As vezes competências Que não tem Que algumas são multáveis Outras não Então Tem esse aspecto Que é muito importante Ter esse todo Mas se você focar Na velha curva De 80 a 20 Se você tiver Pelo menos 80% 20% Das principais competências Você consegue até Ter um coaching Nas outras Que você talvez Esteja deficiente Então As empresas Precisam as vezes Fazer um acordo Não queremos Isso Você vai calibrando O recrutamento De acordo Com a sua ligação Com o cliente Maravilha Excelente análise Excelente assunto Obrigada Jeffrey Por estar aqui Com a gente Obrigada você Como é que a gente faz Para te localizar Site, telefone Redes sociais É Fezagrupo.com Meu e-mail é Jeffrey Arroba Fezagrupo.com Estamos à disposição Parabéns aí A cantora Também A cantora Que é Elaine Braga E a toda A sua interação Com o mundo agro Fantástico E vejo que aqui Tem um ambiente De paixão Isso é muito importante Muito obrigada Obrigada Excelente Viu? Continue aqui Com a gente Vamos de mais som Som, sucesso e talento Com Elaine Braga Quando ele estiver contigo Eu torço que ele faça o mesmo que fez comigo Coitadinha de você Que acha que ao seu lado vai te fazer feliz Coitada Ele vai fazer o mesmo que fez comigo Vai sair com os amigos a noite toda E troca você por outra Porque o Micafajésio é só mundo de endereço Você foi amante Pra ele não tem preço Oh, que dó Oh, que pena Hoje é você e amanhã outra morena Oh, que dó Oh, que pena Hoje é você e amanhã outra morena Oh, que dó, oh, que pena Hoje é você e amanhã outro amor Coitadinha de você Que acha que ao seu lado vai te fazer feliz Oh, coitada, ele vai fazer O mesmo que fez comigo Vai sair com os amigos a noite toda E trocar você por outra Porque um incapaz de edição de endereço Você foi amante, pra ele não tem preço Oh, que dó, oh, que pena Hoje é você e amanhã outra morena Oh, que dó, oh, que pena Hoje é você e amanhã outra morena Oh, que dó, hein? Oh, que dó, oh, que pena Hoje é você e amanhã outra morena Oh, que dó, oh, que pena Hoje é você e amanhã outra morena Oh, que dó, oh, que pena Hoje é você e amanhã outra morena Oh, que dó, oh, que pena Oh, que pena